Você sabe me dizer qual é a diferença de castelhano e espanhol? Fica aqui no vídeo que eu vou te explicar certinho, tá bom? Eu sou a Juliana Maester, professora de espanhol aqui no Vamos Hablar Espanhol e eu espero que você curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, faça tudo o que tiver que fazer aqui pra ajudar a gente aqui, tá bom? Pra você poder hablar espanhol com a gente. Vamos lá! Essa é uma dúvida que muita, muita gente tem, então a gente me pergunta qual que é o certo, é castelhano ou espanhol? Ou qual é a diferença, castelhano e espanhol? Ou eu posso falar os dois? Ou em cada lugar eu falo uma coisa ou outra? Calma, 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 minha gente. A grande real é que é a mesma coisa. Não faz diferença você dizer castelhano ou espanhol. Vou te explicar o porquê. Olha só, castelhano é um termo que surgiu na Espanha há muito tempo atrás. Veja bem, não sou historiadora, tá bom? Vou contar algumas coisas aqui. Se você manja mais do que eu, bota aqui pra gente conversar. Se você manja dos detalhes históricos, isso eu quero dizer, coloca aqui pra gente poder desenvolver esse papo. Então, na Espanha há muito tempo atrás, tem uma história, a Espanha tem uma história de muitas guerras, de muita disputa entre os reinados, que eram muitos, tá? E um determinado reinado, chamado reinado, de Castilha, né? Por um tempo, comandou o negócio todo lá. E o rei de Castilha decidiu que a língua falada naquela região seria a língua padrão da Espanha. Por que que eu tô falando isso? Porque sim, na Espanha, desde aquela época e até hoje, por sinal, caso você não saiba, existem várias línguas faladas dentro do país. Hoje, a língua oficial é o espanhol, sim, mas também existem outras línguas rolando lá dentro. Tem galego, tem catalán, tem basco e outras coisas, outros dialetos e idiomas também existentes dentro do país. É um país de muita cultura, de muita riqueza cultural. Naquela época, o rei de Castilha decidiu que o idioma falado ali seria o padrão, seria o oficial em todo o país, não? E chamou, portanto, esse idioma de castelhano, porque vem de Castilha, o reinado de Castilha. Inclusive, na época, proibiu as pessoas de falarem outros idiomas. E daí, começou o tal do nome castelhano, tá bom? Bom, não vou dar detalhes aqui, mas a coisa foi rolando, rolando, rolando. Muita gente, com raiva até, do reinado de Castilha, começou a denominar espanhol, tá? Pra dizer que não fazia parte daquele, daquela manda-chuva ali do reinado de Castilha, não? E começou a chamar de espanhol também. Mas, na verdade, se tratando da mesma língua, apenas nomes diferentes. Na América Latina, então, pós-colonização, né? Também muitos países passaram a adotar o nome castelhano, solamente, como pra dizer que não, nós não pertencemos à Espanha, temos algo diferente. Na verdade, as formas, os motivos variam muito, né? E até hoje em dia, muitos dos países aqui, oficiais, a língua oficial dos países aqui da América Latina, dos latino-americanos, não? Em suas constituições, dizem que falam castelhano. Esse seria o nome correto, segundo a Constituição. Mas, comercialmente falando, o que aconteceu ao longo dos anos? Ao longo dos anos, né? A Espanha é a que mais faz material didático de espanhol, né? É a que mais exporta material didático de espanhol. Então, quando a gente fala de estudo da língua espanhola, o nome que se usa é espanhol, né? Então, por uma questão mercadológica, muito mais se utiliza hoje em dia o nome espanhol do que o castelhano. Mas muitos países ainda continuam dizendo que não, nós não falamos espanhol, falamos castelhano, tá? Por essa questão aí de cultura mesmo e de tradição. Mas se você vier perguntar qual que é o certo, castelhano ou espanhol, dá igual. Os dois são a mesma coisa, se referem à mesma língua. Então, não tem diferença. O que tem diferença, sim, é o que a gente sempre tem falado aqui sobre sotaque, né? Palavras específicas de lugar a lugar. Então, em cada país pode haver sotaques diferentes, né? Mas eles não deixam de ser espanhol ou castelhano. É a mesma coisa de fato, tá bom? Então, é a mesma língua, inclusive todos regidos pelo mesmo instituto, pela RAE, no Real Academia Espanhola. Todos são a mesma língua, a mesma denominação. Vai mudar aí conforme o seu gosto ou o que você aprendeu desde cedo aí, se seria castelhano ou se seria espanhol. Mas, sim, se trata da mesma língua. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria saber de vocês, como que vocês denominam o espanhol ou castelhano? Como que você acostumou a falar? Como que você aprendeu? Ou se você é nativo aí, né, de algum país, me conta. Como é que é dito aí no seu país? Qual que é o nome correto aí que se utiliza no seu país, segundo a Constituição? Ou qual o nome utilizado nas escolas, por exemplo? Quando vocês vão estudar, o que que se diz? Nós vamos estudar espanhol ou vamos estudar castelhano, não? É uma curiosidade nossa aqui. Eu acho super legal debater esse tema. Espero que vocês tenham gostado e possam aproveitar bastante aí esse tema pra vocês conversarem. e poder mostrar pra outras pessoas também, tá? Me conta aqui nos comentários, então, o que que vocês acharam e como vocês tratam aí a língua, espanhol ou castelhano? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Clica aqui do lado pra você ver o nosso último vídeo e clica aqui embaixo pra você ver o nosso vídeo sobre sotaque, sobre as várias diferenças em vários países. Clica aqui embaixo pra você se inscrever no canal e não esquece de ativar os sininhos. É isso. Um beijo. Tchau. E hasta luego. Tchau. Tchau.